Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garra do Camará. Meu nome é Diogo, se você é novo aqui, tá? Se inscreve, deixa o like. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, tá? Vai nesse esquerdo pessoal que tá aparecendo aí no vídeo, tá? Esse aí é o nosso sorteio de 3 orquídeas renantera escarlata, tá? Você vai nesse esquerdo aí pessoal e comenta lá nesse vídeo, tá? Que tá aparecendo aí. Hashtag eu quero minha orquídea, tá? Quanto mais comentário tiver, mais chance você vai ter de ganhar, tá? E vamos embora pro vídeo. Então pessoal, hoje a gente vai dar uma explorada numa área ali, bem fechada, tá? Que da outra vez a gente tentou acessar, pegou até um pouco de coisa lá. Mas tava chovendo muito, tá? Então hoje tá estiado e a gente vai dar uma passadinha lá, aproveitar que deu uma estiadinha aqui. A gente vai dar uma passadinha lá, tá pessoal? Pra dar uma explorada lá numa área bem fechada que tem, tá? E vocês vão acompanhando aí. Olha aí pessoal, já entrou numa trilha aqui. A cachorra vem alguma coisa ali, ela gosta de caçar, né? Gora de caçar ela. Tá entrando uma trilha aqui bem fechada aqui. Tá cheio de mato. Tá cheio de árvore caído aqui. Acho que o meio é cortadinho, tá? Viado. Então é isso aí pessoal. Essa área aqui eu acho que eu nunca mostrei pra vocês não, tá? É uma área bem fechada aqui. É difícil acesso. Muito complicada mesmo. Vamos lá cair um pedaço de pau aqui, ó. Uma ganha. E a gente vai lá pessoal, mais na frente. Ver se a gente encontra alguma novidade nessa trilha aqui, tá? Vocês vão acompanhando aí. Olha aí pessoal, a gente chegou aqui num canto pessoal, que é cheio, é um habitat natural aqui pessoal, da planta jiboia, tá? A variegata. Olha aí pessoal, que é um bocado no chão. Isso aqui tudo é jiboia, ó. Por aí ali, ó, tudo no chão aí, ó. Aqui também. E pessoal, aqui é um canto que tem muita jiboia. Muita mesmo, muita, 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 muita. Tudo no chão aí é jiboia, ó. Aí nas árvores ali por trás, ó. É tudo jiboia aqui pessoal. O negócio aqui é esse caminho aqui é meio complicado de entrar. Muita... Olha aí, um jiboia aqui, ó. Uma jiboia bem grande aqui. Problema pra entrar aqui, caiu uma árvore bem no meio aqui. Vou passar aqui, vai ser bom. Eita! Passamos. Menino, abre, caiu aqui. Olha aí pessoal. Tudo isso aqui é jiboia, ó. Muita, muita mesmo. Aqui, ó. Algumas que já estão aqui. Tomaram conta aqui do ambiente, pessoal. Muita jiboia mesmo. Aqui, ó. Tudo jiboia variegata. Olha que coisa linda, esse tronco aqui. Cada um aqui, tá? Bem grande, pessoal. Mas tem muita mesmo. E você alcança a vista aqui, tem jiboia aqui no chão. Então é isso aí, pessoal. São algumas maravilhas que tem aqui nessa reserva, tá? Muitas jiboia mesmo aqui. Tem uma ali, ó. Nessa árvore aí, ó. Cada uma, pessoal. Muito gigante. Muito grande mesmo. Olha aí, tudo isso aqui é jiboia. Tudo isso aqui, ó. Olha essa, nessa árvore aí. É gigante. Tá lá em cima. E aqui elas estão crescendo por todo lado, pessoal. Tem muita mesmo. Muita, 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 muita. Olha aí, pessoal. A gente tá aqui, ó. Caiu essa árvore aqui no meio do caminho, ó. Bem grande. E... Olha um tempinho já que ela caiu, hein. Ela tombou ali na frente, ó. Acho que ela tem uns... Tem uns cabelos, mas é muito comprimento. A bicha é grande, né. A gente fundiu a portadeira, tá tudo aqui, ó. Em cima dela, ela caiu nesse córrego aqui, pessoal. Bem ali na frente, olha o touro ali, ó. Tá cheio de formiga aqui, viu. E a beleza aqui, pessoal, dessa clareira aqui, ó. Que se abriu, olha a árvore do cotudo que caiu. Ela caiu bem grande aqui. Então, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, tá? Já vai deixando o like aí, se inscreve. Não se esquece do nosso sorteio, tá, pessoal? Aqui da Garden Camará. Agora eu me disse, tem um cachorro, um macaque, hein. Vai, volta. Foi isso aí, pessoal. A gente tá aqui, nessa trilha. Como choveu esses dias, caiu... Um bocado de árvore por aqui, tá? E a gente sempre vai olhando na ponta das árvores, assim, ó. Pra ver se tem alguma novidade, alguma orquídea nova. Pra catalogar, tá, pessoal? Vocês vão comprando aí. Então é isso aí, pessoal. A gente já... É... Achou algumas coisas aqui nessa área, tá? Era bem fechada aqui, pessoal. E a gente vai voltar agora, tá? Pra casa, pessoal. Se você gostou do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve. Se gosta desse tipo de conteúdo, pessoal. De exploração, assim, na reserva aqui, tá? Vou fazer mais vídeos, assim, pra vocês. Porque tem muita coisa também que... Que... Eu não explorei aqui, tá? Então é isso aí. A gente abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.